E com a Operação Solar Rage a caminho, novos balanceamentos estão sendo preparados para diversos operadores. Desde mudança de blindagem em velocidade em 13 operadores, mudanças em armamentos, recuos aumentados e isso é só a ponta do iceberg. São um total de 23 mudanças que a gente vai testar e ver a explicação dos devs do porquê tomaram essas atitudes. Como sempre, o seu like é extremamente precioso para o canal, então se puder dar essa força, vai ajudar imensamente o canal, viu? Agora partiu para o vídeo. E caras, a Solar Rage está vindo como a maior temporada do Cid e isso não é em vão. Além de mapa e features enormes, tem 23 mudanças de balanceamento para a gente conversar hoje. E por isso a gente vai fazer dois vídeos a respeito, esse com a parte mais teórica e um segundo em breve comentando e conversando a respeito deles. Então, como sempre, vale ressaltar que nada disso está confirmado que vai ao ar dia 6 no lançamento da temporada, mas vocês sabem que a chance de tudo isso ser descartado é quase nula, então já começa a aceitar. Vamos lá. A começar com as mudanças mais simples, digamos, em armamentos, agora a AK-12 do Ace e do Fuse passa a ter 40 de dano ao invés de 45. A Alibi perde a mira 1.5 da customização da MX-4 Storm e fica com miras para longa distância apenas na AC-12. Sem contar que os prismas da Alibi agora não são mais detectados do lado de fora, então se você tentar fazer aquele truque para deixar a mensagem de oponente detectado na tela dos atacantes infinitamente, isso não vai mais acontecer. Com a C7E do Jakal, o cartucho foi aumentado para como era antigamente, de 26 para 31 projéteis, e os lançadores da Zofia e do Capitão receberam um buff bem significativo, onde agora você pode alternar as cargas sem estar com o Guedes em mãos, então se você quiser trocar entre o fogo e a fumaça do Capitão, você pode fazer isso apertando a tecla que vai aparecer no seu HUD, e o mesmo entre as cargas de concussão e demolição do KS-74 da Zofia. Com a FMG-9 da Nuke e do Smoke também, agora existe um recuo horizontal e vertical maior no PC apenas, então agora a arma ela balança e sobe mais que o normal, mas nada muito complicado que não dê pra controlar, viu? E por fim foi aumentado o recuo das LMG-6P41 da Finca e do Fuse, e da LMG-E da Zofia exclusivamente pra galera do console. Justificando essas mudanças, a Ubisoft diz que, com a Alibi, a ideia foi adicionar 1.5 nela pra balancear o alto pick rate que o Jäger tinha. Acabou ficando mais forte do que o esperado, então vamos nerfar pros dois ficarem mais alinhados. Em relação ao Prisma do lado de fora, eles removeram justamente por ser um detalhe extremamente irritante pros atacantes. Com a AK-12 no Fuse em si, pelo menos, a ideia é que não mude muita coisa, mas no Ace sim. A ideia é alinhar ele com os demais Hard Breachers já que ele tava realmente acima da média. E em relação a recuo, eles não querem mexer na AK-12 por enquanto porque eles julgam já estar num estado aceitável. Na C7E agora, como rolou a mudança dos padrões de recuo no começo da Brutal Swarm, não faz mais sentido ter cartuchos menores no Jägeral, então 30 balas voltaram como era antes. Na FMG-9 a ideia é dar uma balanceada nos silenciadores principalmente, que começaram a ser 10% mais utilizados na Brutal Swarm. E atualmente a mais utilizada com o silenciador foi a FMG-9 com silenciadores, especificamente na Nuke. Então é meio que um nerf dedicado pra Nuke mesmo. E de acordo com os devs, mexer no recuo deve tornar a gameplay com a FMG-9 mais desafiadora. Nas LMGs, como elas foram modificadas mais severamente no PC, agora eles tão alinhando nos consoles também. E com a LMG-E a ideia é mais bufar e dar um destaque primordial pra M762, já que tem bastante gente usando a LMG ainda, então tome nerf. Agora a gente entra num tópico que chocou e dividiu grande parte da comunidade. No caso a Ubisoft tá revendo a velocidade e blindagem de 13 operadores, além de estarem reduzindo a velocidade de gameplay do jogo num todo. Essa ideia já tinha aparecido desde 2020 na revelação do ano 5 e do ano 6, que foram revelados juntos, onde um dos antigos game designers comentou que queriam alterar isso. Hoje no SEED a velocidade é quem manda em tudo, então operadores mais rápidos, armas que atiram mais rápido, gadgets mais práticos, o jogador sempre opta por velocidade, tanto que se você for ver, ninguém comentou que a Zofia passa a ter 125 de vida, por exemplo, mas sim que agora ela tá tão lenta quanto Fuse e companhia, tá ligado? Então eles tinham prometido meio que retrabalhar esse ponto pra blindagem ser mais importante também, e agora eles até adicionaram falando que esse ponto gera um desequilíbrio nos operadores, porque o fato de operadores rápidos existirem, eles afetam no desempenho do jogador. Então um operador mais rápido, como a Ashe, te salva de tomar algumas balas, enquanto os mais resistentes, então você já se move mais lento que os demais operadores com esses pesadões, e ainda tem um tempo de ADS, que é quando você tá andando mirado com a sua arma, que é mais lento também que os outros operadores mais rápidos. Então agora pra começar, todos os operadores terão o mesmo tempo de ADS. Agora todos se moverão 2 metros e 34 por segundo, que é a atual velocidade que os operadores 3 de blindagem se movimentam. A título de curiosidade, os 2 de velocidade eles se moviam 2.6 metros por segundo, e os 3 de velocidade 2.73 metros por segundo. Ou seja, pra esses operadores mais velozes como Ashe, ela, é uma diferença bem grande. Ainda de acordo com a Ubisoft, todos os jogadores terão a mesma oportunidade de eliminar, ou ser eliminado enquanto tiver mirando agora, sem depender do seu operador ser 1 ou 3 de velocidade, tá ligado? Outra mudança de balanceamento tá no hipfire. Agora o hipfire da sua arma, ele sempre vai ser padrão, independente da sua posição. Então muita gente tava utilizando esse truque com os escudões, que você pegava e deixava a mira em cima do adversário, e dava um dropshot com o escudão, justamente porque enquanto você deitava, o hipfire do escudão ficava muito concentrado, e você acertava muito mais fácil qualquer tiro no camarada. Então agora o hipfire vai ser o mesmo, esteja você em pé, agachado ou deitado, justamente pra remover esse truque. De acordo com os devs, a ideia é sempre recompensar a mira mais precisa, e mesmo sendo útil às vezes atirar no hipfire, isso depende muito de sorte, e utilizar o escudão dando dropshot, a gameplay fica extremamente menos tática do que era pra ser. E por fim, a última mudança visando balancear essa relação velocidade e blindagem ficou nos operadores em si. Então agora o Sledge e Thatcher passam a ser 3 de blindagem e 1 de velocidade ao invés de 2-2, como hoje, bem como o Zofia e Oza, que também passam a ser 3 de velocidade ao invés de 2-2. Do outro lado da moeda, o Zero e a Dokeb se tornam 3 de velocidade e 1 de blindagem, ao invés do atual 2-2 também. E como pedido pela comunidade Agorocense, também é um operador 3 de velocidade e 1 de blindagem. Passando pra lista dos defensores, Thunderbird e Aella deixam de ser operadoras 3 de velocidade, e passam as duas a serem 2-2, 2 de blindagem e 2 de velocidade. A Arun e a Milt saem de 2-2, entretanto eles se tornam 1 de velocidade e 3 de blindagem. E os mais chocantes ficam com o Echo se tornando mais veloz agora com 2 de blindagem e velocidade, e a Meluze com 1 de velocidade e 3 de blindagem, senhoras e senhores. Como eu comentei, ainda vai existir um vídeo futuro conversando a respeito desses balanceamentos aqui, mas vamos para as justificativas por enquanto. Com os britânicos, primeiro tem o Sledge. De acordo com os devs, a ideia é fazer com que o Sledge seja mais cauteloso. Na visão deles, hoje quando você domina o andar superior do mapa, você fica muito confortável abrindo seus pixels e tudo mais, e agora sendo mais lento, com o Sledge você vai fazer mais barulho, o que vai ajudar a defesa até te pegar na C4 e coisa do tipo. Porém, a vida extra vai o ajudar a sobreviver mais às explosões também. Com o Thatcher, aparentemente com o lançamento da mini-granada de EMP, eles desistiram por enquanto de retrabalhar a EMP do Thatcher, mas eles ainda queriam mexer nele, então deixando ele mais lento, isso dificulta as rotações pelo mapa que o Thatcher vai fazer. Dessa forma, eles esperam que os jogadores parem de banir e enxerguem ele como um operador não tão interessante quanto antes, por conta dessa nova dificuldade de rotacionar o mapa para ajudar os demais operadores a abrirem paredões, tirarem gadgets e coisa do tipo. Com a Zofia, é mais curioso. De acordo com os devs, a Zofia continua muito forte, não como antigamente, mas ainda é boa até demais porque ela consegue fazer simplesmente tudo sozinha. E eles não querem tirar isso dela por enquanto, mas eles vão sim desacelerar ela, o que vai ajudar principalmente a diferir a Zofia da Ash, que sempre foram muito parecidas. Entretanto, na OSA, eles acreditam que ela fica muito vulnerável enquanto ela tá avançando com o escudo em mãos, e com agora tendo mais blindagem, ela consegue aguentar mais dano e sobreviver por mais tempo enquanto os aliados dela chegam pra ajudá-la. E no Sense, a Ubisoft acredita que agora 3 de velocidade, o Sense consiga ser mais eficaz nas suas jogadas e ajude os projetores a serem mais úteis também. Com os atacantes de Intel, de acordo com os devs, o Zero sofre muito pra colocar todas as câmeras pelo mapa, ele demora demais. E tornando ele 3 de velocidade ajuda ele a posicionar tudo bonitinho antes do final de round. Porém, ao mesmo tempo, ele sofre mais perigo por ter menos blindagem. E com a Doca, eles acreditam que como ela sempre fica de longe marcando pixels, entre aspas, ela precisa rotacionar rápido pra conseguir hackear as câmeras e tudo mais. Tornando ela 3 de velocidade, fica mais fácil fazer essas rotações e ajudar o time. Passando pra defesa, como a Thunderbird continua com um alto pick rate no console, principalmente, ao invés de mexer em arma e gadget, eles reduziram a velocidade da operadora, pra forçar a galera a jogar mais de boa perto das estações conas, como âncora. Na ela, de acordo com a Ubisoft, depois que eles buffaram a Scorpion, eles decidiram nerfar a velocidade dela, antes que a ela se tornasse um problema e ficasse muito forte, entre aspas. Então essa pode ser uma mudança meio precipitada, mas qualquer coisa eles revertem isso no futuro. Dizem eles, né? Com a Aruni, a ideia foi remover a capacidade dela destruir barricadas e alçapões tão rápidos. Ou seja, a ideia é realmente impedir que ela seja uma Romer tão boa quanto ela é hoje. Com o Milt, eu confesso que a ideia é meio estranha, mas deixa pro próximo vídeo. De acordo com os devs, a mudança serve pra deixar clara a função de abrir rotações e preparar o Bomb Site na fase de preparação em Elos como Bronze e Prata, né? Que é o Low Elo. E a vida extra do Milt visa ajudar nas trocações a curta distância. Ou seja, um nerf dedicado pra fazer a galera ajudar na construção do Bomb ao invés de ficar homeando de Milt. Entretanto, com o Echo, o aumento de velocidade é justamente pra facilitar o trabalho de Romer do Echo, enquanto ele ainda vai ter que tomar mais cuidado por agora ter menos blindagem, também como o Zero. E por fim, com a Melusi, a ideia da Melusi é bem clara, né? Remover a possibilidade dela homear pelo mapa inteiro e fazer com que ela se torne mais âncora também pra cuidar do Bomb Site e dos seus Banshees. O link do artigo completo com os gráficos de Peak Rate e Ban Rate vai estar aqui na descrição do vídeo, pra caso vocês queiram ver todas essas justificativas com os próprios olhos de vocês. Logo mais a gente vai conversar melhor a respeito disso mais a fundo, mas por enquanto já larga um comentário aí se você concorda com as ideias por trás dessas mudanças e se vocês acham tudo isso benéfico ou não pro jogo. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês também, viu? Só lembrando mais uma vez que a Solar Rage chega em todas as plataformas dia 6 daqui duas semanas e tá liberada desde segunda-feira agora no TTS para testes no PC. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilhe com o rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de dezembro pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho